Segunda parte do vídeo Deixa eu ver se dá pra ver melhor Então Deixa eu continuar aqui Não sei se vai estar dando pra ver muito bem Mas de boa Subindo aqui Tem que seguir ele Vou deixar mostrando agora essas Essas partes de vídeo Pra quem quiser ver Porque na parte anterior eu fiquei cortando Então agora eu vou deixar mostrando Tá mandando apertar aqui na câmera Não sei se eu apertei errado Não, pra tirar foto Vamos ver Ok Ah, tinha que tirar uma foto Ok Tá bom Acho que eu abri alguma coisa Pra onde tem que ir Esse é pra cá Não, não é Ah, lá em cima Ah, como ele subiu aí Ah, deixa eu ver Por aqui É por aqui Deixa eu virar aqui Nossa Vamos pra onde Ah Tem que subir aqui em cima Ah Isso é o grande misterio que só eu posso resolver Keep your pants on, will you? Eu estou chegando Ok Você vê a nossa pequena amiga aqui? A coisa como esse é escutada em todos os lugares Ah Ah, tá falando Tem que limpar Tem que limpar Nossa, que da hora Voltou alguma parte? Ah, em cima Opa Acho que sobe Ah Ah, não Fala que ainda não Aqui embaixo Ah, certo Tá piscando o livrinho? Então Vamos ver Ah Tem que montar ele? Ah, entendi Ainda falta três pedaços Então Três partes Nossa Tem aqui De novo Pronto Vamos tentar Tentar chegar de perto Enquanto Passes As planks Na hora que for jogar Afasta Tentar chegar de perto Eu odeio isso Você ainda está com medo de cair? 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 Não Não Ah Tentar chegar de perto Sim Ah Tem que ir Já começou Já E aí Eu estou Nossa Nossa Pula Nossa Nossa Será que tem que cortar a outra? Caramba, isso aqui cansa um pouco, hein? Ficar fazendo isso aqui sempre. Pronto. Como que roda mesmo? Ah, é fora. Ah, entendi. Essa outra parte. Acho que é aqui. Só falta uma parte agora. Voltar. Não sei se tem aqui ou é aqui, né? Já pegou. Acho que não. Acho que já... Ah, não. Tá aqui. Viu? Aí, pronto. Aí, completamos. Vamos aqui. Aí, roda. Aí, pronto. Já completou. Abriu mais alguma coisa. Tipo aqueles trofé... Eu não sei se é troféu. Apareceu escrito aqui em cima. Hum... É pouco tempo. O que você acha que é? Não, não é Mayan ou Aztec. Sim? Eu diria Moesca, mas... Eu nunca migrei para o norte de Colômbia. Nathan Drake. Uma enciclopédia. Acuna? Ah, eles estavam nessa parte da América Central. Vem, eu tenho mais para te mostrar. Agora é muito rápido. Uou, uou, uou. Por que é esse bloco? É um pouco brilhante. Brilhante? Nossa, tem que ir igual ao iPhone. Ai, caramba. Nossa, eu consegui de primeira. Hum... A mesma coisa eu estou jogando no PS3 mesmo. Isso aqui na rua deve ser bom para passar o tempo. Caramba, vamos ver. Vê? O que eu te digo. A coisa como essa está em todo lugar aqui. A maioria das vezes eu nunca me toquei. Parece que o General Aguero quer mantê-la. Caramba, eu te disse. Ele é o General. Vamos lá. Isso é bom quando lançar no Brasil, né? Que vai sair... Eu não sei se a versão americana desse jogo tem em português. Nem sei se saiu já a versão americana. Ou vai sair junto para o lançamento. Eu acho que deve ser só essa versão aqui japonesa mesmo. Que... As versões japonesas tem em japonês e em inglês, né? Já as versões americanas tem... Sempre tem em espanhol. Alguma coisa aqui. Não sei se a versão americana tem... 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 Não entendi. Ah, entendi. É assim. Tem que ir ali... Não sei se tem alguma coisa aqui... Ou ali do outro lado. Do outro lado da cachoeira. Ganhei um troféu do jogo. O primeiro troféu do jogo. Você conquistou o troféu. Tem que ir lá do outro lado da cachoeira. Humm. Todos são os tesouros. Vamos voltar. Nossa, vai, 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 não vai dar tempo, tá, subindo aqui, eu não tô usando muito a tela de toque, porque eu tô gravando aqui, é capaz de eu derrubar essa câmera e não vai tá dando pra filmar, mas pra quem joga, tipo, não tiver filmando, jogando normal, dá pra usar a tela, a tela de toque, no começo é muito, falar é estranho, né, mas acho que acaba acostumando, mas eu acho melhor mais nos comandos mesmo, porque tela de toque parece que você joga sozinho, né, você só coloca o dedo que ele, por exemplo, aqui, é, você colocou o dedo ele já vai sozinho, então acho melhor você mesmo controlar uma pedra, o tesouro que nós achou Nossa, bem real mesmo a água, esse gráfico é muito bom Nem tô olhando bem Tem mais alguns tesouros por aqui, depois eu tento terminar de novo a história e pegar todos os tesouros, na hora da primeira, assim, é mais pra conhecer mesmo Então eu vou tá pegando muitas coisas Como tá acabando aqui a câmera, né, a gravação, eu vou deixar passando essa parte aqui E eu continuo no próximo vídeo, beleza? Ah não, acho que, vamos ver, acho que já acabou Terceira parte, então eu continuo essa segunda parte em outro vídeo Porque já tá acabando aqui É só entrar no canal aí que vai tá lá a parte 2, parte 3, né, se eu não me engano Mas é isso aí, beleza? Valeu, falou!